Eu sou Iolete Ribeiro, uma mulher negra, integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Milhares de crianças no nosso país são vítimas do racismo estrutural. E para falar disso, eu gostaria de relembrar a morte do menino Miguel, que aconteceu no dia 2 de junho de 2020, ao cair de um prédio conhecido como Torre Gêmeas, um dos símbolos da desigualdade social em Recife. A morte de Miguel não foi um acidente, foi um ato criminoso, alicerçado no racismo estrutural e na extrema desigualdade de classe. Precisamos assegurar que todas as crianças e adolescentes do nosso país tenham os mesmos direitos, os mesmos cuidados, com prioridade absoluta. Esses cuidados precisam ser assegurados e garantidos sem discriminações. A morte do Miguel evidencia um cenário de racismo estrutural que afeta milhares de crianças e adolescentes no Brasil e que são decorrentes da falta de cuidado a crianças e adolescentes negras e que leva a violações recorrentes e inaceitáveis.